meu amor minha vidinha, tudo bem meu bem, o makezinho aqui hoje, vamos, makezinha só com produtos da abelha rainha e entre eles temos novidades que eu vou estar testando aqui com vocês, tá amiga? deixa o like do amorzão, like cheirosão, like maior amor da vida mesmo se inscreve no canal se você gosta da abelha rainha, se você está conhecendo, se você está gostando dos produtos e é isso, vamos começar esse vídeo aqui minha amiga? bom, vou começar borrifando aqui o primer fixador que eu amo, que é o primer fix da AR que por sinal, ele é muito do maravilhoso, ele fixa mesmo, eu até coloco o cabelo para trás assim, ó porque ele pega no cabelo isso daqui, ó sim vou pegar o meu leque super maduro, olha que leque mais adulto que eu tenho aqui comprei na 25, gente, esse leque que eu achei a coisa mais fofa do mundo, ó ai, bonitinho pra secar aqui um pouquinho desse fixador, ó, que eu adoro ele deixa um frescor na pele muito gostoso ó, já secou e vamos de base a base que eu vou usar é a base HD que eu gosto bastante dela, ó, essa daqui a minha cor é a cor bronze, que é o último tom, se eu não me engano vou estar aplicando ela em todo o rosto apliquei ela assim, em todo o rosto vou estar espalhando ela com o pincel kabuki vocês viram que eu não coloquei muito porque eu não quero uma cobertura reboba eu quero uma coisinha mais simplesinha ó essa base ela tem uma cobertura muito boa que eu gosto bastante ó apliquei toda a base no rosto ela não tem uma cobertura bonita? eu acho que ela tem uma cobertura muito bonita e não é pra você fazer um rebocão como dá pra você fazer uma pele assim, ó mas sim, eu gosto muito dessa base e ela fica sequinha, tá? ela não fica grudando, não de corretivo eu vou usar esse daqui, ó da R que eu sempre falo pra vocês que eu gosto muito dele porque só não gosto do quê? do quê? do cheiro dele, gente o cheiro dele me incomoda um pouco mas a cobertura dele é muito boa então logo a gente esquece do cheiro, né? por conta da cobertura ele tá até acabando aí eu vou usar o ensino tira o dosador que vai sair mais produto tirei tá saindo mesmo tanto assim assim vou esfumar isso daqui tudo com um pincel aqui que eu gosto, ó de esfumar vocês já conhecem ele calma que vai dar certo, tá? só um momento que tudo isso aqui vai dar certo agora eu vou pegar o pó aquele pó HD também aquele pózinho solto que eu também amo vou colocar eita caiu tudo, cara vou colocar esse pó aqui abaixo dos olhos, ó como eu faço sempre que vocês sabem que eu gosto disso ó pra selar esse corretivo dando aí uma iluminação fazendo aí uma iluminação, né? assim e vou pegar um outro pó mais da minha cor que é esse aqui da Shine Colors, ó que é o marrom bronze que eu não acho que ele é tão da minha cor porque ele é meio acinzentado mas só tenho ele então é ele mesmo, né? vou colocar ele aonde não tá o pó branco ó tá vendo? pra ficar mais a minha corzinha aqui também aí, amiga o que nós vamos fazer? eu vou dar uma limpada da minha sobrancelha e vou dar uma pequena contornada da minha sobrancelha com aquele dueto de sobrancelha também da Abelha Arainha maravilhosa cara ó vou usar esse duetinho aqui, ó muito do bom porque eu amo esse dueto de sobrancelha ó vou arrumar outra só uma preenchedinha de leve nada demais agora nós vamos testar, gente aquele dueto de sombra que é lançamento no catálogo novo da Abelha Arainha deixa eu até pegar aqui é o lançamento tem o blush e tem as sombras, ó tá vendo? esse lançamento e eu comprei essa sombra aqui que é a nude e marrom duas de sombras duas cores que tá aí por R$14,99 cada um só produto e duas tonalidades de sombra podendo ser usadas sozinhas ou juntas para dar efeito ainda mais bonito não comprei o blush mas comprei a sombra vamos lá então testar ela, ó infelizmente ela veio quebradinha deu uma quebrada na viagem aí tá vendo? vou usar esse marrom aqui esfumando fazendo aquele nosso esfumadão que a gente se ama aquele esfumadão que eu sempre venho aqui com vocês ele é bem bonito, ó tá vendo? vou fazer tudo aqui no olho aqui em cima fácil de espalhar nossa, ele é muito fácil de esfumar achei bonito e fácil de esfumar também com o pincel gordinho ó olha bonito, né? ó vocês estão achando aí deixa eu passar do outro lado olha só eu amei, gente esse marrom nossa, vai levar na bolsa tipo, taca na bolsa e vai sabe? maravilhoso o branquinho, ó o mais clarinho eu vou passar aqui embaixo a sobrancelha pra dar aí uma erguida uma levantada uma realçada nossa sobrancelha, né amiga? vou colocar aqui olha que iluminação bonita ó gostei dele eles são cintilantes, tá? eles não são opacos opacos, não tem um pequeno brilhinho neles, tá? deixa eu fazer um swatch aqui, ó aqui as duas cores eles tem um pequeno brilho mas nada chamativo nada não é aquele super brilho não é uma coisa mais discreta ó eu amei esse clarinho achei lindo acho que eu vou até colocar também aqui na pálpebra um pouquinho fazendo aqui um pontinho de luz nossa, que linda essa sombra com o dedo mesmo muito bonita ela gostei gostei demais e prática, pequenininha assim dá pra carregar na bolsa adorei vou tirar aqui esse pó mais claro vou pegar a mesma sombra marrom que eu passei na pálpebra vou passar aqui embaixo fazer aquele aquela marcaçãozinha nos cílios inferiores que vocês sabem que eu gosto ó assim, ó eu amo isso daqui por isso que eu sempre faço sempre venho e faço isso, ó dá mais uma marcada, sabe? assim essa marcaçãozinha, ó lindo não vou nem passar eu vou passar um delineador mas eu nem vou que eu quero deixar só ele assim pra vocês poderem ver bem esse lançamento aí desse duetinho de sombra que eu achei maravilhoso até pra sobrancelha dá pra usar ele, gente eu acho que dá o marronzinho você umedecendo o pincel eu acho que até pra dar uma contornadinha tipo se na hora você não tem nenhum produto de sobrancelha mas tem ele dá pra você usar ele pra dar uma preenchidinha, sabe? e ainda na sobrancelha falando dela nós vamos testar, amiga esse riddle essa máscara aqui em color, ó da Love Colors que tá lá na página 26 com 38% de desconto R$17,99 por R$10,99 máscara para cílios e sobrancelha ó, tá bem aqui comprei ele vamos testar eu comprei ele mas pra testar na sobrancelha pra usar na sobrancelha pra deixar ela mais assentada, né tipo um gelzinho pra sobrancelhas deixa eu abrir isso aqui luta pra abrir esses negócios olha que ele é bem bonitinho embalagem ó bem fofinha essa embalagem vou passar na sobrancelha o pincel dele é bem fininho gostei ó é um gelzinho uma máscara em color normalzinha, né que a gente vê bastante por aí mas como nós estamos falando de abelha-arinha quando eu for gravar pra vocês eu quero um kit mais completo possível então por isso que eu comprei ele nos cílios eu já não sei se daria tão certo se eu ver eu não apareço em nada no cílios eu prefiro a máscara preta mesmo mas a sobrancelha fica ótimo ótimo, ótimo amei também isso daqui bom, tem um lápis preto aqui, mas eu não sei acho que vou passar aqui no olho só aqui no cantinho ó só no começo, sabe? ó eu fazia tanto isso como era adolescente que eu pintava só o começo assim, ó eu amava só o comecinho esse lápis aqui é um lápis retrato da abelha que eu amo ele é muito pigmentado ó de máscara de cílios eu vou usar essa daqui, ó que é aquela define e alonga e já volto amiga, olha passei o rímel máscara de cílios, né? vou passar um blush agora daquele blush mosaico que eu também amo de paixão e vocês sabem que eu amo esse blush da abelha-raininha eu achei ele muito lindo muito descrétido sabe? ele só deixa mesmo aquele arzinho saudável ele não deixa nada marcado não fica nada marcado não fica nada muito assim eu gosto muito dele que lindo ele é muito bonitinho, né? e por último e não menos importante vamos passar aqui o aquele batonzinho da Love Colors que é verde e fica rosa na boca depois vou tirar aqui que eu passei o hidratante antes muito legal verde que fica rosa ó uma riquezinha bem simples aí a gente queria testar alguns produtos, né? que foi a sombra que é o que eu tinha aqui na maquiagem e o rímel para a senhora das selhas olha que lindo esse batonzinho daqui a pouco ele vai ficar mais rosinha ainda e assim que ficou a nossa make super simplesinha com a abelha-rainha testamos aqui essa sombra esse dueto de sombra maravilhoso testamos também o nosso rímel incolor né amiga? coloca aí nos comentários o que você achar dessa make simples se você já tem esses produtos comenta aqui também o que vocês acham tá bom? deixa o like do amor não esquece do nosso like combinar desiste um do amorzão se inscreve no canal como eu disse pra vocês sempre estou vindo aqui com o vídeo da abelha-rainha tá? um beijo no coração maravilhoso que eu amo e a gente se encontra amanhã amigas e saímos aqui juntas de novo eu te espero tá bom? beijão e até lá 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 beijão e até lá